Ter uma marca de roupa pra mim é entrar no universo do business mesmo. Pra mim foi uma porta de entrada. E em 2022 ter uma marca de roupa pra mim, cara, que a galera conhece, que a galera consome, vê a marca na rua, cara, eu posso resumir uma palavra. E é indescritível, eu acho que é essa palavra, cara. Porque tu tem uma marca de roupa hoje, tu vê a galera usar, e pessoas conhecidas, a gente tá no universo da moda, do street, do skate, é surreal. Eu acho que eu não tenho... A palavra é indescritível do meu ponto de vista. E tu, Cauê? Como que é ter uma marca de roupa que tá conhecida no mercado, que é a Paula? Pra mim, assim, não só a parte criativa, a parte de expressão, mas também a oportunidade de ter um objeto de transformação na mão. Não transformação só da minha realidade, mas, pô, hoje a gente lá tem 15 pessoas. Com certeza a gente transformou a realidade de todo mundo que tá envolvido com a marca, fora que você tem uma liberdade, que hoje é uma marca de roupa, mas, no final das contas, é uma marca. Você pode usar aquilo pra ajudar pessoas, pra mudar, inovar, pra fazer um milhão de coisas, tudo que envolvam o nome da Paula. Que é o nosso slogan, é fazer a diferença. E a gente utiliza isso, cara, e pra tudo. E é a nossa ambição, sabe? É sempre fazer a diferença através, tipo, da criatividade pra buscar ser espetacular. Então, eu acho que, pra mim, a parte mais foda de ter uma marca de roupa é ser um objeto de transformação, uma ferramenta de transformação, na real. Porque com o acesso que você tem, com a audiência que você tem, você pode mudar, deixar um sorriso no rosto de uma pessoa que, às vezes, não tinha uma autoestima da hora, tá ligado? E ela vestia um moletom e, mano, você muda a vida daquela pessoa, dali em diante. Então, eu acho que isso é a parte mais foda de ter uma marca de roupa, mano. Sendo bem sincero pra você. Que da hora. Com certeza, sim. Mano, muito foda isso. E tu, Alan, como que ia ter uma marca de roupa hoje? Qual que é a sensação? Ah, mano, tipo assim, eu comecei a pique igual a você, assim. Tipo, nem imaginava que eu queria ter uma marca de roupa. Mano, pra vocês terem uma noção, eu comecei com 15 anos. Até os 14, tipo, eu tinha vergonha de passar na frente ou entrar em loja de roupa porque eu achava que os vendedores ia me zoar, tá ligado? Então, tipo assim, mano, ter uma marca de roupa hoje em dia era um bagulho que, não, era surreal. Nem chegava perto da minha cabeça. E, mano, a melhor parte é justamente, tipo, o que o Cauê falou, mano. Poder ser um agente de transformação na vida das pessoas. Tipo, conseguir resgatar essa autoestima. Fazer as pessoas, tipo, se encontrar, tá ligado? Tipo, porque meio que a marca de roupa, ela não é só roupa. Tipo, tem todo o lifestyle em volta. E, tipo, introduzir as pessoas ou direcionar elas culturalmente nesse sentido é, tipo, uma das paradas mais fodas, assim. Tipo, a parada de cativar também, mano. Tipo... Unir. Unir. Tipo, mano, pra mim essa é a mágica da parada. Tipo, não é só ter grana ou só fazer roupa ou só aparecer em foto ou só tá em rolê com o famoso. Tipo, a melhor parte, mano, é 100% encantar as pessoas mesmo. Tipo, cativar. É um trampo do caralho, tá ligado? Mas, mano, é recompensador demais, mano. E cada vez fica mais difícil. E cada vez fica mais difícil. Mas cada vez fica mais foda também essa parada. E da hora que, tipo, é como vocês estão falando, só pra complementar, é... Não é só uma roupa. É um movimento também que vocês criam, que vocês geram. É um movimento que as pessoas querem fazer parte. Elas querem usar marca. E aí entra o lance da autoestima, né? Cara, eu quero fazer parte disso. Aí quando o cara consegue ir lá e comprar um moletom, que às vezes nem sempre tá disponível, tipo a pala e tal. Caraca, agora eu uso a marca. Isso é muito da hora. E você sentir parte também, mano. Tem muita gente que, por uma forma de pensar, por uma forma de agir, às vezes ela é excluída. Ela é tomada como louca. É o diferentão. Como insana. E, tipo, mano, ela consegue enxergar pessoas que são igual a ela e falar, pô, mano, eu posso usar essa roupa também. E aquilo, tipo, faz ela se sentir parte. E você gera comunidade, mano. Você gera um ecossistema em torno da marca que as pessoas começam a defender, mano. Por amar aquilo, mano. Porque elas estão presente ali, tá ligado? Isso é um bagulho muito foda. E é muito louco, tipo, a gente constrói um movimento que as pessoas vão fazendo parte desse movimento e, de certa forma, tipo, olhando a minha marca, por exemplo. a galera vê alguém com um boné da Alfa e, tipo, esse mano, ou ele é skatista, ele gosta de skate. E eu, às vezes, tipo, a galera me conhece, assim, hoje, né, faço conteúdo e tal, eu tô mais presente na internet. Mas pessoas que não... Tipo, aconteceu de eu estar num evento e a pessoa chega assim, pô, tu anda de skate? Pô, eu gosto demais dessa marca. Olhou pro boné assim, pô, é uma marca de skate muito da hora e tal. Eu esperei a pessoa falar, a gente trocou uma ideia e depois eu cheguei assim, pois é, cara, eu sou fundador da marca. Falei assim, meio que pra não... Você fala, mano, tipo, se você tromba alguém usando, você... Não falo. Você não fala? Eu também não falo. Eu também não falo não, porque eu gosto de ver a... o que ela acha real. Às vezes se eu falar que eu sou fundador, ela vai ficar meio... Muda a percepção, né? Fala, tá, pô... Ela vira fã, assim, então, tipo, nesse caso, eu deixei a conversa fluir e tal, a pessoa... Aí a gente aproveita pra perguntar, tá, mas comprou onde? Conheceu aonde e tal? E aí depois eu me apresentei, tipo, como dono da marca, tipo, o cara... Caraca, meu, aí... Aí porque muda, então é legal, cara, deixar isso, né, trocando ideia e tentar entender a visão da pessoa, que a gente não quis falar de cara ali e a pessoa já vai ficar, tipo, nossa, que da hora, me conta como é ter uma marca. A galera pergunta. Mano, e tem uma história muito interessante nisso que a gente tava falando, que foi uma vez, tava passeando com a minha cachorra na rua, assim, mano, de noite, 7 da noite, veio um cachorro, mano, e avançou nela, e ela é filhote, eu peguei ela no colo, mano, em choque e tal, daí vem um moleque, mano, pra pegar, que era um moleque que ia abrir o portão, assim, pra entrar em casa, e ele tava logo com a camiseta da pala. E, mano, e o cachorro latindo, e ele não fazia nada, e eu, mano, caralho, tipo, e o moleque com a camiseta da pala, mano, foi uma situação... O dono do cachorro, não é? Mano, era, e, tipo, o cachorro dele avançou na minha, só que eu não falei nada, mano, e, tipo, eu falei assim, caralho, que loucura, né? Tipo, mano, como que isso ia acontecer, mano? Você tava preocupado, mas você tá feliz. Mano, e esse dia eu tava meio bad, mano, tipo, eu tava meio bad, e ter visto o moleque com a camiseta da pala me deixou um... Que legal, né? Tipo, eu falei, caralho, que foda, mano, na rua, assim, olha onde a gente tá chegando, mano, isso... Quer ver no rolê, mano? É suave. É suave, quer uma bolha, mano, agora na rua, tipo, sei lá, o cachorro no cachorro. Mas... Esse rolou perto da sua casa? Não, não, ele só latiu, só. Esse rolou perto da sua casa? Mano, perto da minha casa, mano, isso que foi uma doideira. Tipo, às vezes... Pô, o cara não falou. Qual que é a sensação de ter uma marca de roupa hoje? Mano, tudo que você tava falando, é... Tava escutando você falando, e é isso, mano, é indescritível mesmo, não consigo explicar. É louco, né? Tipo, quando você sai na rua e vê a galera usando, vê gente que você nem conhece, gente que chega perto de você e fala assim, mano, te conheci através de tal pessoa, é... E ele me apresentou as roupas dele que eu tava usando, e eu... Mano, muito bom te conhecer, porque você tem uma marca foda demais, mano. Mano, isso é coisa de louco, mano. Eu não consigo explicar isso. Não consigo explicar. Foda. É... E quando você sai na rua assim, tipo, a galera pergunta, ô, tu que é o dono da Coroa Company? Mano, acaba... Sim, depende, né? Porque quando o pessoal já me conhece, já o pessoal pergunta, elogia, fala tudo mais, mano. Mas quando a galera vê tudo todo de coroa, pô, moletom da coroa, boné da coroa, alguém chega e pergunta assim, pô, por que tem que essa marca coroa aí que tá sempre de coroa? Rola isso? Sim, mano, porque é só os coroa, né, mano? E o pessoal já chega perguntando, mano, tipo, é... Já chegou, já teve momento de pessoal, tipo, tô na rua usando as marcas, o cara perguntar, mano, de qual é que é dessa marca coroa aí, mano? Tô vendo geral usando e tal, aí eu já começo a puxar o peixe pro meu lado, né? Tipo... É tipo a mãe, tipo a mãe que tem o filho pequeno lá na escola, melhoraram, né? Minha marca, né? Mas tu chega e eu sei, tipo, ah, então, mano, essa marca é minha. Não, tem que puxar a língua da pessoa, né? O que ela tem pra falar da marca. Legal, legal, legal. Mano, eu acho que a gente aconteceu uma coisa parecida, você começou ali e entrou a pandemia, né? Isso. Também te assustou depois de... que sua marca se desenvolveu durante a pandemia, depois de voltar ter evento, você ir pra rua e tal, você começar a ver as pessoas usando a sua marca. Porque você não tinha dimensão disso, né? Porque antes isso não existia e agora existe. Foi a sensação que eu tive e eu acredito que você deve ter tido a mesma sensação, mano. Tipo, igual, eu comecei em março, né? Deu uma semana depois já lockdown. Aí fiquei, mano, papo de um mês, um mês e meio, sem vender uma peça de roupa, velho. Tava com 150 blusas lá no estoque, falei, não, mano, não posso sair de casa, não vou vender. Aí depois eu voltei a vender, comecei, comecei, comecei. Aí foi voltando os barzinhos a abrir, as festas começaram a rolar, mano. E, mano, geral usando, mano. Foda. É muito louco. Muito massa, né? Às vezes, eu não percebi esse movimento, eu entendi o que tu quis dizer, tipo, a tua marca surgiu na pandemia, tu viu o movimento online acontecer, que a tua marca explodiu online, mas fisicamente não vi. Aí quando tu saiu na rua nos eventos, começava a ver a galera usando, né? Foi doideira, tipo, antes não, é que não existia, então meio que não via mesmo. Aí do nada voltou as coisas, tipo, hoje eu vou no rolê, mano. É, só tem Captive, Pala, mano, tipo, e as outras marcas, assim, mano. Vocês estão dominando São Paulo, hein? Mano, estamos no top 3. Nosso quintal, né, mano? É igual lá em Santa Catarina, gente, é o nosso forte, onde a gente está é onde a gente mais faz o trabalho, né? Querendo ou não, agorizada lá vê muito marca e tal, e puxando uma conversa, né? Puxando pro assunto também, lembrando, lembrei aqui agora, às vezes agorizada, tipo, pô, meu segmento é skate, agorizada do skate conhece a marca, eu chego na pista e a molecada nova, assim, vem perguntar, veio lá com roupa toda da Alfa e tal, boneca, camiseta, calça e tênis e adesivo no skate, ô, tu é patrocinado da Alfa? Aí eu sou, sou patrocinado, mano, sou patrocinado. Aí de vez quando chega o moleque, ô, meu amigo falou, tipo, moleque pequeno, assim, 10 anos, tá ligado? Que tu é dono da marca, eu, ah, mano, história é mentira dele, mano, sou nada, sou atleta da marca. Isso é muito louco, a gente vê, tipo, ter uma marca, eu acho que é bem isso, tipo, tu constrói um movimento, tu constrói uma parada que vai pra nós, aqui tem muita gente que tem uma marca, mas só vende roupa, né? A gente constrói movimento, isso que é da hora, então, ver as pessoas querendo fazer parte do movimento, é indescritível, é muito louco, para pra pensar assim, né, cara? Pra mim, isso aí é muito evidente, velho, tipo, igual, toda a história que a marca tem e tal, e ver a pessoal abraçando essa ideia, velho, tendo como, sei lá, até inspiração mesmo, pra galera, isso é muito foda.